Olá pessoas, eu sou a Tainé Hernandes e esse é mais um vídeo aqui do meu canal. Olá gente, eu vou fazer uma maquiagem hoje super diferenciada nesse vídeo, vocês vão gostar. A gente posta uma foto, a gente faz um trabalho, uma maquiagem artística, uma maquiagem diferenciada. Quando a gente coloca na rede, no Instagram, no Facebook, a galera sempre fala nossa que lindo, que lindo e tal, comenta, indica o trabalho. Mas eu quero ver a reação das pessoas ao ver essa maquiagem. Por exemplo, ir ao supermercado com uma maquiagem, por exemplo, dessa. Eu quero ver como vai ser a reação das pessoas ao ver uma pessoa no supermercado, normal, com uma roupa normal, com uma maquiagem de caveira, por exemplo. E é o que eu vou fazer hoje. O desafio de hoje vai ser esse. Eu vou fazer uma maquiagem, um pouco social e um pouco artística, e levar para a rua, para ver como será a reação das pessoas. Será que isso vai dar certo? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre e se inscreve. Já deixa seu like se você gostou desse vídeo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, na descrição do vídeo vai ter todas as minhas redes sociais. Vocês me sigam lá e vamos ver no que vai dar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, gente, esse foi o resultado da maquiagem. Agora, a gente está preparado para a reação das pessoas com essa aparência em locais públicos. Vamos lá. Fala sobre a sensação de estar indo. Oi? Fala sobre a sensação de estar indo assim. Gente, olha, é muito engraçado. Porque assim, parece que você está com uma máscara. E é só maquiagem. Eu nunca dirigi maquiada. Primeira vez. Vamos lá, né? Vamos lá. Tudo por vocês. Então, gente, olha, como vocês estão vendo, estou maquiado. Agora, a gente vai entrar no mercado. Vamos ao supermercado para comprar alguma coisa. Só para a gente ver como vai ser a reação das pessoas lá. Vamos embora, vem. Olha as seguidoras angeles. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL